Vestibular Ita 2011, questão 30. Considere um triângulo equilátero, cujo lado mede 2 raiz de 3 cm. No interior deste triângulo, existem 4 círculos de mesmo raio R. O centro de um dos círculos coincide com o baricentro do triângulo. Este círculo tangencia externamente os demais e estes, por sua vez, tangenciam dois lados do triângulo. Item A, determine o valor de R. Item B, calcule a área do triângulo não preenchida pelos círculos. Item C, para cada círculo que tangencia o triângulo, determine a distância do centro ao vértice mais próximo. Então, a questão trata de um triângulo equilátero. E no seu interior, existem 4 círculos de mesmo raio. De modo que um desses círculos tem centro coincidindo com o baricentro. E este círculo que fica no meio, porque ele tem um centro coincidindo com o baricentro, ele tangencia externamente os outros três círculos. E estes círculos tangenciam dois lados do triângulo. Então, a figura é esta daqui. Você tem um círculo, cujo centro coincide com o baricentro, e ele tangencia os outros três círculos. E cada um desses outros três círculos tangencia dois lados do triângulo. A primeira coisa que ele pede é que você determine o valor do raio de cada um desses círculos. Cada um deles tem o mesmo raio R. O lado do triângulo dá, que é dois raios de três. E a gente observa o seguinte. Aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Agora, este pedacinho aqui, como é que eu descobri que era R? De acordo com o seguinte, eu tracei este segmento paralelo à base. Este ângulo aqui tem a mesma medida deste, porque são ângulos correspondentes, já que estes dois segmentos são paralelos. Então, ele mede 30 graus. Como daqui para cá é 2R, daqui para cá tem que ser 1R. Basta observar que o seno de 30 graus é 1 meio. Aí você tem R dividido por 2R. E este segmento paralelo encosta bem aqui embaixo deste círculo. De maneira que daqui para cá também é R. Então, daqui para cá também é R. Aqui embaixo forma tipo um retângulo. Então, daqui do centro para a base do triângulo, você tem 2R. Mas do centro para a base do triângulo é o quê? 1 terço da altura, já que G é o baricentro. Então, a gente pode escrever isso aí, organizar e responder o item A. De acordo com a figura, já que G é o baricentro, temos G não é o baricentro. Então, esta distância daqui para cá, que é 2R, é igual a 1 terço da altura do triângulo. E como é que é a altura do triângulo? O lado, que é 2 raio de 3, vezes raio de 3 sobre 2. Raio de 3 vezes raio de 3 é 3. Cancela com este 3 aqui. E 2 com 2 cancela, sobra só 1. Então, você vai ter 2R igual a 1, de onde você conclui que R é igual a meio centímetro. Então, você já encontrou o valor da medida do raio. Aí, ele pede que você calcule a área do triângulo não preenchida pelos círculos. Este item é o mais fácil de todos, porque se você já sabe o lado do triângulo, você sabe calcular a área do triângulo. Se você já sabe o raio dos círculos, você calcula a área de cada um deles. Depois, é só fazer a subtração. Veja. A área do triângulo é dada por, eu chamei aqui de A, igual a lado ao quadrado. Então, como o lado é 2 raio de 3, fica 2 raio de 3 ao quadrado, vezes raio de 3 dividido por 4. Então, você tem o seguinte, raio de 3 ao quadrado é 3. Certo? Então, 3 raio de 3. O 2 ao quadrado é 4. Cancela com este 4 aqui de baixo, fica só o quê? 3 raio de 3 centímetros quadrados é a área do triângulo. Cada círculo tem a área medindo. A área do círculo é igual a π raio ao quadrado. Como o raio, a gente já descobriu no item A, que é 1 meio, então, fica π sobre 4 centímetros quadrados a área de cada círculo. Como tem 4 círculos, a gente faz o seguinte. Logo, a área do triângulo não preenchida pelos círculos é de A, que é a área do triângulo, menos 4 vezes a área de um círculo. Certo? Como a área do círculo é π sobre 4, quando você multiplica por 4, cancela, fica só π. Então, a área procurada é 3 raio de 3 menos π centímetros quadrados. Muito fácil. Agora, este aqui é um pouquinho mais legal. O item C fala assim, para cada círculo que tangencia o triângulo, então, é desses três que ele está falando aqui, determine a distância do centro ao vértice mais próximo do triângulo. Então, essa distância que eu indiquei, por xy, nesse aqui, você percebe que é a mesma, por razões de simetria para os outros círculos. Então, basta a gente calcular uma. A altura do triângulo, a gente já sabe como calcular. É lado, raio de 3 sobre 2, que no caso dá 3 centímetros, porque raio de 3 vezes raio de 3 dá 3, e o 2 cancela com 2. Então, a gente já sabe a altura total, é 3 centímetros. Assim, a medida do segmento xy indicado na figura é, a gente só quer esse pedacinho aqui, xy, que é a altura inteira, menos 4r, porque tem um r aqui, um r aqui, um r aqui e outro aqui. Então, 4r. De maneira que a gente tem o seguinte, 3, que é a altura inteira, menos 4r. Como r é meio centímetro, 4 vezes meio dá 2. Então, 3 menos 2, 1 centímetro. Simetricamente, o resultado é o mesmo para os outros círculos. E a gente termina a questão aqui. Essas são as respostas. O raio de cada círculo é meio centímetro. A área do triângulo não preenchida pelos círculos, é 3 raio de 3 menos π centímetros quadrados. E para cada círculo que tangencia o triângulo, a distância do seu centro ao vértice é igual a 1 centímetro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho